Esquadrão da Costura! Mais uma live aqui pra gente costurar uma peça belíssima, atrasada, mas com justificativa. Estava entretelando a gola, hein, gente? Pra ficar demais. Fátima tá entrando, Rosana, Neda, sejam todos muito bem-vindas, alunas novas do Esquadrão da Costura. E olha só, você que tá entrando aqui agora ainda não faz parte do nosso time de costura, do nosso Esquadrão com moldes exclusivos de extrema qualidade do PP ao XGG, do 36 ao 60, bora fazer a sua inscrição e já ter moldes inovadores, exclusivos, super atuais, de acordo com as tendências, sendo aluna do Esquadrão pelo nosso link da Bill. Bora começar a falar do nosso modelo de hoje? Nós vamos fazer o maravilhoso casaco TED, que no nosso curso a gente chama de Esquadrão da Costura, não, a gente chama de casaco Alessa. Apenas com uma máquina doméstica, sim, é possível você fazer um maravilhoso casaco. Já vou mostrar aqui uma versão que eu fiz num rosinha que ficou assim, simplesmente maravilhoso. Deixa eu puxar os materiais e o corte aqui pra esse canto de cá, pra eu acomodar melhor a minha máquina, pra eu já mostrar qual é o casaco de hoje. Vou fazer no tecido da Estilos Tecidos, você já sabe que a gente tem cupom de desconto, o Esquadrão da Costura, não só pras alunas, todo mundo que quiser aí, só usar esse cupom lá na Estilos Tecidos, que você já garante um super mega desconto. Deixa eu pegar aqui o meu casaco. Gente, feito apenas em uma máquina doméstica, com essa forração aqui, ó, tá? Então, aqui a parte interna, deixa eu até desvirar a manga, pra vocês verem o acabamento que a gente vai fazer juntas, tudo na doméstica, tá? Então, a manga fica forrada, a parte toda interna, uma barra bem feita aqui, ó, com forração, aqui a golinha, tá? Então, é uma peça, assim, de grife, tá? De grife. Qual o cupom? É Esquadrão da Costura. Usando esse cupom lá na Estilos Tecidos, você ganha 10% de desconto, pode parcelar os seus tecidos, eles enviam pra todo o Brasil. Vou até marcar aqui o Instagram deles, pra vocês conferirem depois, as opções que eles têm desse tecido peluciado. Estilos tecido. Gente, eu fico catando milho aqui, tá? Pronto, tá aqui, ó, Estilos Tecidos junto aqui com o Esquadrão da Costura. Deixa eu até... É... Ah, eu não consigo colocar o comentário, será? Peraí, deixa eu ver. Ah, ó, fixar comentário. O Estilos Tecidos está aqui com a gente. Vou começar já a encher a linha. O que que você vai precisar de material? Já vamos falar. Linhas, eu tô usando da Coats Corrente, nossa parceira, linha Magna. Além da linha, você vai... Se você quiser, tá? Eu passei a entretela de malha da VL, ó, que também é minha parceira, aqui na gola, pra deixar ela levemente mais estruturada. É uma... É uma entretela de malha bem levinha, tá bom? Depois, tesoura aí de tecido pra cortar, tô usando da Artepunto. Deixa eu mostrar melhor essa tesoura, que também é minha parceira. E aí, ó, o tique pra cortar, também da Artepunto, ontem eu tô usando uma pinça pra poder empurrar o cantinho da gola, tá? São esses os materiais. Tecido, qual eu tô usando? Olha que lindeza esse marrom. Patrícia Bonaldi, que é aí uma marca das mais renovadas aqui no Brasil e no mundo, uma marca brasileira, lançou ano passado um casaco muito parecido com esse aqui, ó. Com esse peluciado lá da Estilos Tecidos. Eu não sei se eles têm ainda muitas metragens desse tecido, mas eles têm muitas outras opções também, tá? Então, se você, de repente, gostou... Ai, não encontrei esse daí. Pode ver, pedi a cartela aí dos tecidos, que daí eles vão mandar pra vocês, tá? Esse peluciado deles aqui que eu peguei, que eu escolhi, tem 1,60 de largura, tá? Então, pra fazer esse casaco, eu vou depois até postar nos stories, como eu fiz o encaixe, eu vou começar a fazer isso, postar foto do encaixe, pra vocês terem noção. Foi apenas a uma altura, tá? Então, eu tinha aqui, que eles me mandaram 2,20 metros do tecido. Com essa largura de 1,60, eu gastei aí... Eu acho que sobrou, que dá pra fazer um casaco de criança. Sobrou uns 70, 80 centímetros, tá? Então, faça as contas aí, que eu sou péssima de matemática da cabeça. Quem fizer as contas, já marca aqui qual é a diferença de 2,10 metros e se sobrou 2,70. Quanto que eu gastei? E o forro, tá? Como ele tem um pouco de elastano, eu tô usando um forro que também tem um pouco de elastano aqui, que facilita a costura, ó. Tá? É um sutil elastano, é... Pra facilitar o meu trabalho. Lá na Estilos também você encontra pra fazer aí a forração. Você pode pegar um tricoline com um pouquinho de elastano, você pode pegar aí uma sarginha leve que eles tenham com um pouquinho de elastano, que vai dar bom, tá? Deixa eu ver que tem uma perguntinha aqui. E esse blazer que tá usando? Gente, olha como eu falo o que é importante, a criatividade. Esse é um tecido de tapeçaria, tá? Então, assim, não há limites quando a gente sabe usar a nossa criatividade. É um tecido de tapeçaria que eu fiz esse casaqueto. É lindíssimo. Então, a gente pode, sim, explorar a nossa criatividade. Não apenas comprar tecidos que são ditos pra moda, né? A gente pode aí invadir a área de decoração e fazer um belíssimo casaco. Essa cor me favorece, então, sempre que eu coloco esse casaco, ele faz muito sucesso. Porque essa cor aqui, meio cereja, tá na minha cartela de cores. Então, o casaco acaba fazendo muito sucesso. Vamos começar a costura? Deixa eu encher aqui a bobina. Então, ó, você que tá entrando, que ainda não é do esquadrão, bora fazer a sua inscrição. Quero dar as boas-vindas, porque cada dia entra mais e mais alunas. Oi, Renata. Tô só de olho lá, vendo as minhas lindonas chegando. Eu falo, gente, que demais. Que demais. Ó, deixa eu pegar a linha aqui. Eu acho que essa vai ficar melhor. Vamos já encher a nossa bobina. Além dos moldes de extrema qualidade, moldes atuais, como o casaco Alessa, que vocês estão vendo aí, que deu uma esfriada. O pessoal tá procurando. Você pode ganhar muito dinheiro. Tem loja, gente, que tá vendendo esse casaco a 500 reais. Então, se você comercializar aí no seu bairro, não precisa nem vender a 500 reais e vai pagar o seu custo. Boa tarde, Leonisa. Tudo bem? Ah, Renata, o esquadrão é tudo de bom. É isso mesmo, Renata. Se você comercializar aí no seu bairro, de verdade, se você vender aí aos 250 reais, você vai tá ganhando dinheiro, tá? Mas coloca aí, faça as continhas dos seus custos, mas dando só uma noção pra vocês, tá? 250 reais você vai tá vendendo a metade do preço das lojas com o mesmo acabamento, tá? E você vai vender muito esse casaco. Coloca aí no seu Instagram, estou fazendo casaco TED, porque as lojas já não estão fazendo mais. Vocês querem saber? As confecções estão confeccionando já verão. E aí chegou, acabou o estoque da loja, não tem mais pra vender. Então, se você começa a divulgar que você tem, porque você tem tecido pra você comprar e você fazer ainda, você vai ganhar dinheiro, tá? Sandra, qual molde você não encontrou, meu amor? Fala aí pra mim que a gente vai te ajudar. Pronto, acho que esse tanto aqui dá. Tinha um corte no meio da linha, olha que interessante. Aí a linha carregou um pouco e soltou, mas acho que esse tanto dá pra gente começar a costura. Deixa eu ver que tá chegando mais dúvidas. Posso fazer no matelassé usando o mesmo molde? Pode fazer no matelassé, tá? Pode, inclusive, fazer em outros tecidos. Quiser usar essa mesma modelagem e fazer no tweed? Pode fazer. Quer usar essa mesma modelagem e fazer na lã batida? Também pode, tá? Esse não tem limite. Aí o que que vai mudar, tá? O casaco tete, normalmente, a gente não faz com botão. A gente só faz ele pra colocar aqui. No máximo, quem gosta, põe um colchete, tá? Ele é um casaco que fica mais aberto. Até pelo pelúcia, né? É difícil a gente fazer casinha de botão. Não vai rolar. Vai bramar tudo a máquina, enfim. Então, vocês podem ver nas lojas aí que vocês estão... Gente, cadê a ponta dessa linha? Vocês estão vendo os casacos? Normalmente, não tem botão. Mas, se você quiser fazer numa lã batida, num tweed, sei lá, num tweed, numa lã batida, num... O que mais, gente? Fala tecido aí, me ajuda. Vocês podem fazer aí. Eu indico que você coloque abotoamento, tá? Ele já tem o transpasse, mas ele não tem marcação de botão. Aí você termina a sua peça, veste e vê a localização de botão que você queira, tá? Pelo menos aí, uns dois botões vai ficar interessante, tá? Deixa eu botar minha máquina, que eu tava fazendo casinha de botão. Então, deixa eu botar ela na regulagem. Qual é o número do ponto que a gente vai usar? Vamos usar o comprimento de ponto três e meio, tá bom? Porque esse tecido, ele é mais volumoso. Então, a gente precisa aí de um ponto mais aberto pra dar conta da maquininha que costurar, tá bom? Dica que eu falei nos stories e repito aqui na live, gente. Gente, quantos vão cortar? Veludo, tecidos que tem esses brilhos assim, indico que você corte no mesmo sentido, igual esse casaco que eu tô usando, pra não dar variação de tonalidade. Ele tem um fio com brilho, né? Então, você corte na mesma posição, não faça os moldes intercalados pra não dar variação, tá? As lives, sim, Tamiris, ficam todas salvas dentro da plataforma. Aí, embaixo de cada live, assim como nas aulas, você também consegue visualizar os moldes e baixá-los, tá? Depois tem a peça, uma indicação de quantidade de tecido, que fica salvo pras alunas junto com cada modelo, tanto da live quanto das aulas. E também o resultado final, tá? Deixa eu ver que tinha mais uma perguntinha aqui, a pessoa não para de falar. Silvia, se eu fizer esse blazer num tecido mais fino, tipo alfaiataria, fica com aquele caimento de maxi blazer? Eu acho que você tá perguntando do Alessa, né? Ele vai ficar com cara de casaco mesmo, tá? Mesmo que você use, sei lá, um linho, vai ficar muito bonito. Mas ele vai ficar com cara de casaco por conta do comprimento, a largura de gola. O que que muda de um blazer pro casaco? Deixa eu até tirar isso aqui da frente. A folga de vestibilidade. Um blazer, por mais que ele seja oversized, que é o que a gente tá usando agora, né? Que não é aquele blazer mais modelado como esse casaquinho, ó, ele nem fecha. Não é que ele tá pequeno pra mim. É a estrutura que ele é o modelo, é um casaqueto. Um casaqueto, ele é mais justinho. O blazer seria um pouquinho maior a modelagem, né? A folga de vestibilidade. E o casaco, ele já tem aí em torno de uns 10 centímetros a 12 de folga de vestibilidade. Por quê? Entende-se, gente, que cada peça tem a sua funcionalidade. Então, na moda, não é só a beleza, é a funcionalidade da peça. Um casaco, ele vai sobre outras peças. Então, ele tem uma folga de vestibilidade maior, porque, teoricamente, como surgiu muitas das nossas peças, e do nosso guarda-roupa na Europa, lá é muito frio, face sobreposição de roupas. Então, você coloca lá uma blusinha como essa, aí você coloca por cima um blazer, aí você vem com o casaco. E aí tem o sobretudo. Por que chama sobretudo? É uma peça mais alongada ainda, e que vai por cima ainda, é uma outra camada que vai por cima, que pode ser de um casaco, de um blazer, de uma blusa mais justa, tá? Então, se você fizer num linho, essa modelagem não vai ficar ruim, só que ela não vai ficar com cara de blazer. Pela largura de gola, o caimento que a gola tem, que é diferente do caimento de uma gola de blazer, e o caimento até da própria peça, que também é diferente, tá? Então, pode experimentar outros tecidos. De repente, se fizer em linho, aconselho até você fazer uns passantes, assim. Você pode fazer uns passantes, e colocar um cinto do mesmo tecido, e fazer uma amarração. Vai lembrar um pouco até um trench coat. O que vai mudar do trench coat também? São os aparatos que vêm pra incrementar a roupa, que é aquela dragona, o martingale nas costas, uma dragona aqui no punho. Até a gola do trench coat é um pouquinho a estrutura diferente, mas vai ficar muito similar. Uma releitura de um trench coat, se você fizer no linho com essa modelagem. Posso incumpridar e fazer um sobretudo? Pode, pode incumpridar, e ele vai ficar assim, com uma cara de sobretudo, tá? Aí você pode até usar uma lambatida. É, esse eu respondi, respondi, perfeito, respondi todas. Bora costurar, porque a pessoa fala, hein? A pessoa não para de falar. Por onde a gente começa? Vamos começar já pela gola? Ó, a gola, você vai fazer o seguinte, se quiser, esse aqui eu achei ele bem levinho, tá? Ele é bem leve, ele não vai ficar um casaco pesado, não. Ele vai esquentar, mas ele não vai ficar aquele casaco pesadão, sabe? Que você não aguenta carregar, que tá pesando mais que você o casaco, não vai ficar isso não. Deixa eu até dar uma refilada na entretela aqui. Então, ele é bem levinho. No meu outro, que eu mostrei no começo da live pra vocês, eu nem coloquei entretela, porque, oi, Cintia, meu amor, ele já era mais pesado, tá? Então, você vai julgar isso na hora de você decidir ou não entretelar a sua gola. Viu que ele é bem levinho, que você escolheu lá na Estilo, o seu tecido? Ah, eu escolhi um pelúcia, que ele é bem levinho. Quando chegou aqui, eu percebi que ele é leve. Aí, eu indico que você entretela aí a sua gola, só pra ela ter uma caída bonita. Ela não vai nem ficar pesada, porque eu vou entretelar com uma entretela de malha, mas só pra ela ter uma queda bonita aí no ombro, tá? Agora, não, já vi que o negócio que eu escolhi lá, ele é pesado, nem precisa pôr entretela, meus amores. Não gaste material nem tempo, tá? Fazendo isso. Ó, coloque direito com direito da gola, e aí a gente vai fazer, ó, tá vendo que ela é arredondada os bicos? Então, a gente vai fazer o contorno. Vou até baixar o celular pra vocês verem aqui a máquina, tá? Ó, dá pra ver aí os detalhes da máquina, eu acho que dá pra ver melhor, né? Aí. Então, ó, qual que é a grande dica quando você vai fazer coisa arredondada? Eu, quando pego um estilo de gola, um estilo de peça, eu só fico fazendo isso. Vocês já repararam? Não sei o que acontece. Esses dias eu tava fazendo camisa, só fiz camisa com as alunas, um monte, até pra elas enjoarem de fazer. Agora, é essa dita gola arredondada. Acho que eu já fiz umas... várias peças aí. Ó, você vai mantendo o calcador alinhado à borda do tecido e vai girando sem puxar o seu tecido. Vamos supor que vai chegando aqui no canto. Ai, tô com dificuldade de virar, eu acho que eu vou perder o caminho. Deixa a agulha abaixada, levanta o calcador e dá uma giradinha, ó. Pra gola ficar toda uniforme aqui, a circunferência. E eu não sei, eu acho que eu gosto de viver perigosamente que toda live que eu vou costurar coisa que solta pelo, eu coloco preto. Vocês são assim, gente? Isso aí só acontece comigo, você é uma pessoa desligada. Aí eu tava cortando aqui o negócio, minha roupa tá cheia de pelo. Aí depois que eu tô no meio da live, que eu falo, gente, olha eu aqui com essa roupa, toda cheia de pelo, por que que eu fiz isso? Na live passada, eu fui fazer também o tweed, que soltava pelo pra caramba, coloquei meu blazer marrom, tá cheio de pelo, agora eu tenho que tirar. Ó, sigo então alinhando o calcador, ó. Ai, não vou conseguir, porque eu sou iniciante bem na curva, ó. Levanta, levanta, tem um lado que a gente costura melhor que o outro, então não tenha medo de baixar a agulha, sempre a agulha abaixada, tá? Ó. Retrocesso sempre no final, porque a gente vai desvirar essa gola, se você não der retrocesso, vai ficar desfiando. Ó como fica aqui, ó, esse contorninho, olha como fica bem bonitão, ó, tá? Então a gente vem dando piques em 45 graus, que são aqueles piques diagonais, ó, tá vendo? Pra gente, principalmente nessa parte aqui, ó, pra gente conseguir desvirar. Bem bonitão, tá? Então, eu vou continuar dando piques, eu já vou desvirar. Aí, quando você for por vivo, se você quiser por vivo, qual é a sua preocupação? Testar antes, pega o retalho do forro, e o retalho da pelúcia, é o viés que você vai usar, que eu indico sempre, ou você usa o viés do mesmo tecido, ou de cetim, não indico que use de algodão pra roupa, tá? Você vai molhar junto, pra ver se o viés não vai migrar cor, porque tem viés que migra cor, tá? Ele não é feito no poliéster, ele é feito em outro, que eu não me lembro agora qual a composição. Eu tô usando um pelúcia lá da Estilos Tecidos, eu já vou desvirar aqui, você vai ver, a gente tá fazendo o casaco TED, tá? Você já vai ver que lindeza que é isso aqui. Lembra muito uma coleção que a Patrícia Bonaldi fez o ano passado, de casaco, ainda ela fez um bordado por cima, gente. Aplicou manualmente, né, o bordado, ficou maravilhoso. Ó, é esse que eu tô usando. Mas lá tem liso, se você não gosta assim, lá na Estilos Tecidos, deixei até aqui, ó, o arroba deles marcado. Nosso cupom de desconto é Esquadrão da Costura, tá? Ó, tá aqui a gola feita, vamos reservá-la. E é tão gostoso esse toque desse tecido, tô apaixonada por esse toque. Vamos começar agora, gola reserva, vamos agora começar a montar a peça, tá? Então, eu vou montar toda a estrutura do casaco. Vou colocar frente das costas, frente e costas, ombro, vou colocar a manga, vou fechar a lateral e vou deixar toda essa parte montada, tá bom? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Deixa eu só me encontrar aqui que parte, essa é a manga, vamos deixá-la quieta. Vamos pegar frente e costas. No molde, gente, vão os piques pra encaixe da gola depois, deixa eu até dar o pique aqui, porque eu não tinha dado antes, daí eu vou tirar isso aqui, né? Tem que dar bom. Ai, deixa eu dar o pique aqui. Eu dou sempre na hora, próxima costura, gente, pra esse negócio não ficar soltando pelo nos piques, e, né, não virar nada com nada, porque solta pelo mesmo. Então, ó, o processo agora é costurar frente e costas juntos. Coloco o direito aqui com o direito, então, tô com as costas aqui pra cima na máquina, venho, ó como vai soltando pelo isso, não sei se tá vendo aí. Ah! Ó, uma chuva de pelo, gente. E eu de roupa preta aqui, ó, nadando no pelo. Tudo bem. Ó, tem até no nariz. Se eu espirrar durante a lave, vocês não ligam, tá? Que eu sou alérgica a tecido, e aí, nos pelos soltando, eu fico espirrando. Então, vamos costurar os ombros. Silvia, ele vai ficar pra sempre soltando pelo assim? Não. É só até a gente costurar, tá? Depois que a gente costurar, ele para. Ele não solta mais, porque as beiradinhas dele tá sem acabamento. Por isso, gente, indico que você corte e já costure, não deixe esse negócio lá, não, senão vai desfiando. Ó, foi. Costurei um lado, agora eu vou pegar o outro. E eu não sei se vocês já ouviram o termo descansar o tecido. É que agora, com as compras na internet, né, gente, o tecido já vai descansando no trajeto, né? Mas, quando você compra loja, tecido na loja física, você não chega já na sua casa cortando, não. Principalmente malha, que nem esses aqui, porque eles ficam bem estirados no rolo. E aí, quando eles tiram do rolo, o tecido dá uma encolhida, né? E ele termina de fazer esse encolhimento, né, ficar lá estirado, em 24 horas. Então, é legal você deixar o tecido descansar pra depois cortar. Mas, na internet, esquece isso, nem faz sentido mais. É só pra quem vai comprar no presencial. Ó, pronto, tá aqui. Ombros costurados. Gente, mas uma chuva de pelo tá aqui, viu? Olha aí. Pra vocês me verem aí, tudo é esquisito, é que os pelos tá no rosto. Bom, bota coração nessa live, manda essa live aí pras amigas que querem aprender a costurar com a gente. Se você não é do esquadrão ainda, venha pro esquadrão. molde de qualidade. Essa grade, por exemplo, as alunas gratuita, tá? É uma semana de boas-vindas pras nossas lindas alunas que estão entrando aí. Muitas, muitas entraram. Eu preciso fazer as contas de quantas alunas novas estão conosco. Porque, ó, são muitas alunas. Então, bora fazer suas peças. Olha isso aqui, como tá ficando. É um casaco de rica, não é mesmo? Agora, ó, feito isso, a gente vai costurar as mangas, tá? Deixa eu achar minha manga. Aqui é o revel. Pego a manga. Manga tem lá o F de frente, C de costas. Tem o pique de ombro lá no molde. Você põe esse pique no molde, na sua peça. Agora, você vai ver onde é a frente da sua peça. E vai alfinetar aqui. Deixa eu ver onde eu tô com a frente aqui e as costas, gente. Só pra não me perder. Aqui é a frente, então, é o lado de lá que eu começo. Aqui. Então, ó, coloca a frente com frente da manga, direito com direito. Aqui na costurinha que você fez, ó, se for um tecido mais grosso, você abre aqui, ó, e deixa a costura aberta, tá? Igual eu fiz aqui. Esse é leve, mas eu vou fazer aberta também. Você coloca o pique da cabeça de manga com a costura de ombro e alfineta. Deixa eu ver onde tá o alfinetinho aqui. Aí, a gente vai lá pra extremidade da cava e alfineta também a extremidade da cava, tá? Tanto da frente quanto das costas. Põe o alfinetinho. Meu Deus, que chuva de pelo. Não aguento. É uma chuva de pelo. Não aguento. Se você comprar os 2,20m que eu falei, gente, dá... Como ele tem 1,60m de largura, esse que eu tô usando, dá até pra você fazer o casaco pra você e um de um pantinho, tá? Ai, caiu meu alfinete. Deixa eu pegar outro. Não gosto quando cai de perder o alfinete, mas vamos lá. Vamos pegar outro. Aqui. Aí, ó, iniciantes, eu brinco aquela historinha do vale e da montanha. O que é o vale e a montanha? A manga faz essa montanha assim, ó. E a cava faz assim, ó, que é o vale. Então, se você deixar a peça para cima na máquina, onde tá a cava, e a manga para baixo na máquina, onde tá a montanha, né? Que é a cabeça de manga, fica mais fácil pra quem é iniciante costurar. Na prática, o que é isso? Ó, aqui tá a manga, ela vai pra baixo na máquina. Porque aí, fica mais fácil de encaixar, ó. Tudo que tiver curva, perceba o que é alto, o que é baixo na sua curva, e aí o baixo vai ficar pra baixo na máquina. O alto fica pra cima na máquina. Silvia, eu não sei quando costurar a manga com a parte de baixo da peça, frente e costas, aberta ou fechada. Normalmente, Cíntia, quando é casaco, e quando é blazer, que são peças mais sofisticadas, a gente costura primeiro a lateral da peça, aí costura o fechamento da manga, e depois coloca a manga com a peça. Quando são peças mais comuns, né, a gente coloca a manga primeiro. Nesse caso, como esse casaco, ele vai ficar despojado, atual, eu não preciso fazer aquela história que eu tô te contando, que a gente faz com blazer, tá? Mas se você quiser fazer com o estilo alfaiataria, você também pode. A ideia de você fechar essa manga separada e a peça separada, e depois uni-las, é porque normalmente um casaco sofisticado, um blazer, eles têm ombreira. Esse casaco, por exemplo, vocês estão vendo? A cabeça de manga é alta, que fica até uma, ó, tá vendo? Então, isso quer dizer o quê? Que tem embebimento aqui. Então, é por isso que a gente fecha primeiro a manga pra depois pregar na peça. Agora, esse aqui, a manga é uma manga básica, porque é um casaco despojado. Então, você pode pregar direto pra depois fechar a lateral tudo junto, manga e peça, tá? Então, essa é a grande diferenciação. Peças com toque de alfaiataria, que tem embebimento de cabeça de manga, a gente sempre fecha assim, separado. Esse é o segredo. Quem tiver dúvida, pode ir escrevendo, tá? Se eu não ler a sua dúvida, coloca na caixinha, porque às vezes vai entrando gente, vai falando, eu não consigo ler o comentário. Ó, deu pra vocês verem aí a loja, que é a nossa parceira cupom de desconto, agora eu vou colocar aqui sobre as nossas inscrições. Venha fazer parte. Pronto, ó, inscrições abertas no link da Bill. Tô terminando a gola, de um lado. Isso aqui não precisa passar overlock, tá? Vai ser forrado. E ele não vai desfiar, porque se vocês olharem, ele tá soltando o pelo, porque tá desprendendo nos cantinhos da malha. Ó, o avesso é esse aqui, tem uma malinha. Então, quando você faz essa costura, você prende e ela não vai desfiar, porque ela não é desmalhável, a gente chama, né? Ela vai ficar fixa. Por isso, use a agulha ponta bola, tá? Porque tem elasticidade, já que a base é de malha. Ó, agora a manga perfeitamente já presa aqui na peça. Ó, perfeitamente já presa. Aí, eu vou pregar outra manga e depois eu fecho as laterais juntas, tá? Daí, isso aqui já vai dar uma selada. Aí, vai parar de desfiar um pouco, porque já tem muita parte costurada aqui. Vai ficar só as barrinhas das mangas e da peça dando uma desfiadinha ainda no pelo. A gente já vai deixar isso aqui de lado, vai fazer outra parte, que é a parte interna. Ó, então, o mesmo processo. Coloca o direito com o direito no pique da cabeça de manga que vai no molde. Aí, você coloca lá a extremidade da manga e alfineta, tá? E a outra extremidade da manga e alfineta. Iniciantes podem ir na historinha do Vale da Montanha. Bem-vindas às nossas novas alunas. Se você já é aluna, participe, né? Essa live vai ficar salva pra vocês lá depois. Vocês vão conseguir baixar os moldes. faça a sua peça. Em breve, a gente vai começar a criar desafios pra premiar as alunas. E não deixe de treinar aí, hein? Faça os exercícios, treinem, costure, faça as peças pra vocês. Pra família inteira. Ah, pelaiada, pelo amor de Deus, tô aguentando. Surar de máscara, gente, que não tá aguentando. Ó, encaixa certinho, viu? Ainda mais usando essa estratégia. Ai, fica certinho. Ó, agora a gente vai fechar a lateral da peça. Então, você começa alinhando a barrinha aqui das mangas, direito com direito. Põe um alfinetinho, depois você vai lá na cava, põe um alfinetinho pra cava não escorregar, deixa a costura aberta ou tomba cada um pra um lado. Vou deixar aberta aqui, tá? Só pra encaixar, pra não torcer. Bota um alfinete e vai lá na barra e bota outro. Ó, e vou pôr lá na barra da peça um outro alfinetinho. pra nada escorregar. Vocês estão vendo que ela costura perfeitamente na máquina doméstica, né? Então, você pode fazer o seu, você só vai usar uma agulha ponta bola. Tô usando uma agulha ponta bola. Como esse é leve, número 14, mas você pode usar, dependendo da gramatura, são bem pesados, até a 16, tá? E o comprimento de ponto 3,5. Se a sua máquina não é digital, você coloca, a minha não é, né? Então, você coloca entre o 3 e o 4, vai dar mais ou menos 3,5 aí de ponto, tá? Ó, retrocesso e vai. Não deixa a peça cair, tá? Deixa ela completamente sobre a mesa, porque senão, isso também dificulta a costura, ela fica pesada. Tá? Gente, em uma tarde, você faz esse casaco e você vende e ganha dinheiro, hein? Se você treinar, você faz rapidão, em duas horas, porque ele não é cheio de nove horas, não é um casaco difícil de montar. em duas horas, você faz um. Dá pra ganhar dinheiro, hein? Não sei na cidade de vocês se vão ter festa do peão ou na região, aqui vai. Então, o povo compra muito, o povo investe horrores aí em looks pra ir na festa do peão. Então, é a hora, hein? A hora de ganhar dinheiro. Bora fazer, hein? Deixa eu ver se tem linha, tem. Tá acabando a linha de baixo, se só vai dar pra fechar essa lateral, vou ter que encher a bobina de novo. Ó, tudo se encontrou. Deixa eu ver que eu acho que já até acabou, acabou, amores. Que saco, ó. Deixa eu encher essa bobina de novo, que ela até acabou aqui. Aproveita esse momento pra mandar a sua dúvida que eu tô olhando aí pra vocês. Aproveita esse momento se você ficou com alguma dúvida até aqui na montagem. Vamos ver, acho que vai ser. aguardando a consulta e assistindo ao esquadrão. Olha, põe no telão aí da consulta pra todas as pessoas que estão aguardando aí sentirem vontade de fazer suas próprias roupas. Bora convidar todo mundo pra costurar, gente, porque olha, é uma delícia, hein? Terapia. Terapia. Chama todo mundo aí. Olha, gente, bora costurar. Ó, vamos lá. Então, deixa eu colocar aqui onde eu parei. Quando acabou a linha assim, gente, eu volto exatamente em cima do último ponto, vou dar um retrocessinho e vou seguir costurando, tá? Quando é barra, aí o ideal é desmontar, mas fechamento assim eu faço isso. Principalmente aqui que depois não vai dar não vai dar pra ver nada. Não vou desmontar, não, porque não vai dar pra ver esse monte de pelo vai até esconder a costura, então, não vai ficar aparecendo emenda. ó, tô terminando uma lateral. A lateral já era, vamos para a próxima. Deixa eu dar uma ajeitada na linha que ela dá umas enroscadas aqui. gente, coce, hein, o nariz com esses pelos. Tá vendo? Só na hora de costurar, na hora de vestir, não. Fica ótimo. Deixa eu tirar essa linha e vamos pro outro lado, ó. A parte estrutural desse casaco já vai tá check aqui, hein? Já vai tá check. Ele é um casaco super leve porque esse tecido tá leve. Você quer um bem pesadão, aqueles assim que fica, né, gigante no peso, aquele ali é um mediano, o outro que eu mostrei no início da live. Ele é já um pouco mais pesado que esse. Lá também tem, tem vários pesos, né, a pelúcia. Ó, tô fechando aqui a outra lateral. Coloca aqui tudo alinhadinho, bonitinho. Seguro se eu não quero alfinetar. Ó, vai segurando tudo alinhado. Foi. Cava já tá passando a costura, já tô segurando lá na barra agora. Aí. E vamos. Vou apertar o passo aqui. Devia ter deixado meu maniquinho aqui pra vocês verem. Nos moldes, tem a medida de tecido precisa pra cada tamanho? Na plataforma tem, tá, Milena? Hora que eu subo os moldes lá, tem informações, acho que é gerais, alguma coisa assim. Lá tem, você consegue ver embaixo da aula, no caso da live, né, que essa é uma aula ao vivo, você consegue ver quanto de tecido vai, tá? De cada tamanho. E forro também. Foi. Então, ó, estrutura da peça está check. Agora a gente vai começar, gente, a montagem dos acabamentos, tá? Então, o casaco aqui, ó, ele tá já na estrutura dele. Deixa eu até desvirar a manga aqui do avesso, que o que eu falei é o seguinte, eu devia ter colocado meu maniquinho aqui pra vocês irem vendo, olha, quanto pelo, ó. Olha aqui essa blusa, não, veja. Como vai sair? Tem pelo até na tela do celular, efeito especial hoje. ó, isso aqui, ó, já tá, a estrutura dele tá aqui, ó. Olha a lindeza disso. Lembrando, se você entrou agora, corte tudo no mesmo sentido. É muito importante pra não dar diferença por causa do pelo, os pelos estão todos indo pra baixo. Você corta um pra um lado, outro pro outro, você muda o sentido aqui, dá diferença na hora que você veste essa peça, tá? Corte tudo no mesmo sentido, ó, então a estrutura dele tá check aqui. Vou reservar isso num canto, deixar ele soltando pelo aqui nesse canto. Quero ver eu tirar esses pelos. Ah! Ai, quero ver. Vamos começar agora a montar a estrutura de dentro, tá? Que é o revel da peça. Vamos lá. O que que você vai fazer? Aqui, ó, vou mostrar até o molde, se eu ficar erguendo esse negócio de pelo aqui, é lá da Estilos Tecidos, tá, Miriam? Nós temos cupom de desconto, tem outras também, tem liso pra quem não gosta, preto, vermelho, que tá lindo, vermelho, maravilhoso, tem branco, tá? Então tem outras opções também. Aqui, ó, você vai cortar na dobra do tecido, vai sair o revel das costas, ele vai ficar assim, ó, inteirinho, tá? Que é, deixa eu mostrar aqui no casaco pra quem é iniciante. Gente, iniciante consegue montar essa peça aqui, viu? Consegue, porque não tem zíper, não tem botão, consegue, é só costurar reta, um pouquinho de nada que é curvo, que é na manga e nessas partes do revel, mas se você alfinetar tudo, você consegue, mesmo sendo iniciante, tá bom? Ó, essa partezinha aqui, ó, que a gente vai fazer agora, tá? Que é o revel das costas. Nós vamos unir agora o revel das costas com o ombro do revel da frente, tá? Então, é esse processo agora. Por que que a gente faz isso? Porque tá vendo que tem um vivo aqui? Se você quiser pôr o vivo, dá pra pôr, porque você vai unir essa parte do revel com essa parte do revel, vem pondo o vivo em toda a peça, pra depois a gente costurar com essa parte que tá em cinza, tá? Então, é isso que a gente vai começar a fazer agora, que é a estrutura interna do casaco. Então, eu deixo o revel da frente, das costas, pra cima e pego aqui o revel das costas. Nossa, tô trocando tudo. Revel das costas para cima e pego o revel da frente. Pronto. Coloque ombro com ombro, direito com direito e vai costurar os dois. Coloca um alfinete aqui. e coloca do outro lado. Bota a máquina no lugar. Olha quanto pelo. Ah, as mamães e papais de gato aí, hein? Parece que passou um gatinho por aqui. Deixa eu ver que tem pergunta aqui. Posso incumprir o dado e fazer um casaco? que eu já respondi. Acho que eu falei todos. Tá aqui. Não sei se acendeu aqui como se tivesse uma pergunta, mas eu já falei todos, tá? Vai fazer em outro tecido. Oi, Lanita! Chegou, meu amor? Estamos fazendo a lesa. Um chiquê só que nós vamos arrasar com esse casaco, hein? Milionárias de Dubai andando pelas ruas com os casacos. Agora todo mundo vai querer o frio pra poder sair com esse casaco divino. Gente, e é um casaco que às vezes você acha assim, tem que estar muito chique pra usar na China, no dia a dia. Vai buscar o filho na escola? Bota uma calça jeans, um tênis, esse casaco. Vai quentinha levar o filho de manhã na escola. Vai trabalhar, entendeu? Ai, meu Deus, quanto pelo. Vai trabalhar. É pra você inserir mesmo a roupa no seu dia a dia. Não fica esteira no evento especial, não. É claro, se for num jantar, né? Passou o dia dos namorados aí ontem, mas às vezes você vai comemorar alguma coisa com o seu esposo, namorado, sei lá. E num jantar você tá chiquérrima, né? Ou vai num casamento, esfriou, bota o seu casacão, né? Essa estuda maravilhosa. Ah lá, Joinville tá muito frio, bora Claudete fazer o seu. Faz um de cada cor, por favor. Aproveita o preço, ótimo, dá estilos e ainda tem tecido. Desconto, tá? Então, é pra usar mesmo no dia a dia. Eu saio esse aqui e vou buscar rebecote. Vou acabar com esse casaco aqui, ó, como tá frio, eu vou lá buscar rebecote. Que você faz propaganda do seu trabalho, não fica esperando ocasião especial, não. Você chega lá, as mães falam, gente, mas não é seu amor esse casaco. Aí fui eu que fiz, você quer que eu faço pra você? 250 reais, pronto. Você foi lá buscar seu filho na escola, já vendeu o seu trabalho, já ganhou dinheiro. É assim que a gente costura e ganha dinheiro, hein? Sendo inteligente. Ó, tá aqui, montado o revel. Agora, nesse momento, é que você vem colocando o vivo, tá? Deixa eu ver se eu nem peguei um viés aqui, mas deixa eu ver se eu tenho pra te mostrar. Um instante. Eu não ia fazer esse aqui com o vivo, não. Ó, eu não vou fazer o meu com o vivo, mas eu vou mostrar como que você faria, tá? Se você quiser que o vivo fique durinho, sabe? Você vai pegar um cordão, esses cordão mesmo, um barbante, sabe? Aquele grosso, cordão, né? Cordão de barbante, grosso, assim. Você vai colocar aqui no meio do viés, ó, um viés normal. Você vai colocar aqui no meio, tá? Vai dobrar ele assim, ó, e passar uma costurinha bem perto do barbante. Aí, isso aqui vai ficar estufadinho, gordinho, tá? E aí, você vem colocando no direito da peça, começa lá da barra. Eu não vou pôr no meu, tá? Que eu achei ele mais diferente se eu deixar sem. É um detalhe que você muda, você faz. E aí, você vai colocá-lo aqui, ó, e vai costurar ele todo na peça. E depois, você vem costurando aquela parte, no meu caso do outro, que eu já vou mostrar, é cinza. A hora que você terminar de costurar, vai ficar aparecendo só um filetinho assim, ó, e durinho, tá? Deu pra entender, gente? Coloca aqui o feedback pra mim. Você vai a volta toda do revel aqui, ó, passa a volta toda. Fazendo isso, eu vou mostrar um pronto pra você entender melhor, ele vai ficar assim, ó. Ó, ele vai ficar assim, ó. Tá vendo? Aqui tá com um barbantezinho, ó. Ó. Então, ó, eu costurei ele todo aqui nessa parte rosa, volta toda até lá embaixo, ó. E aí, depois, a hora que eu venho colocando o forro da peça, ele fica no meio embutidinho e dá esse efeito. Deu pra entender? Milena, deu um check. Então, eu vou continuar, porque o meu eu não vou pôr, tá? Até porque eu não tenho um que combine com o marrom. Esse rosinha não vai ficar legal. Aí, montei todo o revel. Agora, a gente vai pro forro. Deixa o revel num canto e a gente vai pro forro. Que é a parte cinza lá do rosa, tá? Então, ó, o que que eu vou fazer? A mesma coisa que eu fiz no revel. Eu vou pegar aqui, ó, o forro da parte das costas e vou unir com o ombro do forro da frente, tá? Deixo direito com direito e vou fazer isso. Ó, que é o forro da frente. Coloco direito com direito. Ele tem um brilho aqui, eu vou deixar o brilho como avesso. Eu vou usar esse lado aqui, que eu não quero brilho. Então, coloco direito com direito e vou costurar aqui. Bom, nem vou trocar linha, porque o marronzinho tá bem próximo disso aqui. Não vai precisar trocar linha, não. Check. Vou pro outro lado agora. Ombro com ombro. E aí E foi. Ó, tá aqui. Ombro com ombro. No meio das costas tem uma prega. Deixa eu mostrar aqui pra você ver. Essa prega, gente, normalmente a gente coloca em casacos, em blazers, só no forro, pra dar uma boa vestibilidade pra pessoa conseguir fazer isso aqui, ó. Com peças, com casaco. Porque como casaco, eu disse lá no começo da live, sobretudo, blazer, a gente sempre tá com peça embaixo. Então, essa prega vai servir justamente pra te dar esse conforto, tá? E essa vestibilidade pra você conseguir se movimentar. É isso aqui, ó, que eu tô falando, ó. Ó, na região da pala das costas aqui, ó, do costado, em alguns lugares, vocês vão ver esse nome. Ó, fica essa prega, ó. Então, tem uma costura só no forro, no centro das costas. É o que a gente vai fazer agora, ó. Então, você vai colocar as costas com o direito aqui pra cima e vem e coloca direito com direito. Ó, pra gente costurar isso aqui, ó. Que é a prega, tá? Tá? Ó, então, você vai costurar com um centímetro da borda mesmo, normal. Depois, na hora de acomodar que a gente vai dobrar a prega. Costura normal, como se eu estivesse fechando uma peça. A um centímetro da borda que é a margem. Então, você vai... Chegou aqui, ó. Vou até pegar o molde pra demonstrar. Ó, deu o molde. Ele tem essa parte aqui, ó, no molde, ó. Então, ele vem aqui nesse contorno. Então, eu tô aqui, ó. Costurei a um centímetro que tá a margem. Tec, 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 tec. Chegou aqui, ó. Eu deixo afastado um centímetro. Aí, voltou. Deixo um centímetro afastado aqui de baixo. Aí, eu deixo a agulha enfiada aqui no tecido, levanto o calcador, mudo a posição, venho, costuro até aqui. Aí, vai ficar um centímetro afastado dessa borda aqui em cima. Você deixa a agulha abaixada, levanto o calcador, vira e vem. Até lá embaixo. Tá? Então, é isso. Vou fazer isso agora, tá? Ó, agulha abaixada, levantei meu calcador, vou dar mais dois pontinhos pra chegar aqui, ó. Ah, deu mais que dois, né? Aí, abaixo a agulha, levanto o calcador e giro. E vou até lá embaixo agora. Abaixo o calcador e vou. Retrocesso lá embaixo. Agora, o que você vai fazer aqui nessa parte, ó? Que agora a gente vai montar. Já coloquei o vivo lá naquilo, agora eu vou montar o revel nessa parte do forro que eu acabei de fazer. Vou unir pra eu ter a parte interna toda junta, pra eu colocar a manga e já ir unindo meu casaco. Veja como se... Não é fácil. Só usando a máquina doméstica, você vai fazer um casaco de grife, inclusive se você for iniciante, tá? Os moldes, como você baixa os moldes? Aluna, super fácil. Essa live vai subir pra plataforma. Lá na plataforma, você vai acessar casaco Alessa. Embaixo da videoaula, que é essa live, estarão os moldes, todos separados por tamanho. Você baixa qual tamanho você quiser. Aí tem embaixo informações de quanto tecido vai e tem a foto com o resultado final. Então, não tem como você não ganhar dinheiro, no mínimo, vender esse casaco por 250 reais, no mínimo, tá? Enfim, dá pra você fazer aí pra família ainda ganhar dinheiro. Tá aqui, prega, tá vendo? Ela tá pronta. O que você vai fazer? Nesse cantinho aqui, ó, que é aquele cantinho que eu virei, vamos dar um pique nele, em diagonal. Vou te mostrar já. Ó, tá? Não corte a costura. Dá um pique. Aí, pelo lado direito, aqui, ó, no avesso, você pode passar com costura aberta, tá? Você vai lá no ferro e passa assim, ó, aqui a parte inferior, tudo com costura aberta, tá? E aí, pelo lado direito aqui, ó, você vem, vai ter a prega no molde, o pique no molde da prega. Você vai tombar um lado assim, ó, um pique sobre o outro e tá pronta a sua prega. Você pode até passar uma costura aqui, se você quiser. Já te mostro o avesso pra você ter certeza, quando você estiver fazendo, se tá certo, tá? Nunca vi, viu? Eu não gosto daquelas almofadinhas na hora que eu tô costurando, mas eu fico perdendo os alfinetes. No avesso vai ficar assim, ó. Dobrei pique com pique, esse é o avesso, ó. Então, ele vai tombar aqui e por isso que eu dei o pique, ó. Por quê? Você pode abrir essa costura no ferro e passar assim, ó. Tá? Eu não vou passar agora porque eu tô na live. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui a barra, ó, e deixar depois, na hora de costurar essa barra, ela abertinha assim, tá? Só pra melhor acomodar com a outra peça. Mas passando, vocês vão ver que fica, ó, balinha. Vamos agora unir. Dobrei a minha prega, vou deixar o direito dessa parte para cima na máquina e eu venho colocando com o direito do revel, tá? Então, o que que você vai fazer? Ombro com ombro, você vai colocar ombro com ombro, o centro das costas desse revelzinho com o centro lá da prega, também, tá? E alfinetar. Deixa sempre costura aberta, ou seja, uma folha para cada lado aí da sua costura e alfineto. Bota alfinetinho. É que nem cos de calça essa parte. Você tem que seguir esse passo a passo, senão você vai falar assim, ai, tá sobrando! Por quê? Porque tem muita curva. Tem muita curva, tá? E aí, não encaixa se você não faz esse processo que eu tô te explicando. Coloca ombro com ombro aqui, alfineta. Aí, se você esqueceu porventura de marcar o pique aqui nessa parte do revel, dobra ombro com ombro e acha o centro aqui, ó. Dá um pique, eu boto um alfinete, boto alguma coisa e alinha lá com a prega. Eu já vou até com o dedo, ó. Segura aqui com o dedo e ponho lá na dobrinha da prega e já alfineto. Aí, sim, você vai ter certeza que vai tá tudo alinhado, ó. Aí, tá vendo que ele fica assim? Na hora da costura, ó, você faz encaixar, ó. Os dois tem que ficar tudo junto aqui, ó, como encaixa, ó. Tá? Encaixa perfeito. E aí, por onde a gente começa a costura? Lá pela barrinha da frente, ó. Você vai alinhando tudo e alfinetando, ó. Aff! Deixa eu ver que tem pergunta. Que tecido é esse do forro? Eu tô usando um... uma sarginha leve, tá? Com elastano. Oi, Elisa! Tudo bem? Uma sarginha leve com elastano. Mas você poderia usar um picolínico elastano, poderia usar um riscolinho um pouquinho mais encorpado com elastano, tá? Eu gosto assim, de sempre que eu tô usando o tecido externo que ele tem elasticidade, eu uso o forro com um pouquinho de elasticidade também. Você vai me falar assim, Silvia, no outro casaco eu percebi que era um tricoline, não era... não tinha elastano. É porque o outro... a outra... pelúcia não tinha tanta elasticidade, ela era um pouco mais encorpada. Então, deu certo um tecido de forro sem elastano, tá bom? Então, é isso que você tem que se atentar. Na hora que você for comprar, ah, eu vou comprar pela internet meu tecido lá na Estilos Tecidos. Pergunta pra ela se a pelúcia tem elasticidade ou não. Se ela tiver muita elasticidade, ah, então eu quero um forro com elasticidade. O que você me sugere aí? Ela vai te sugerir. Se não tiver elasticidade, né, tiver bem pouco, aí sim você pode pegar um tricoline que não tenha muito elastano. Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui. Acho que não. Foi. Ó, antes agora de costurar tudo aqui, o que você vai se atentar? Na hora que você unir tudo lá, você vai falar assim, Silvia, você fez o molde errado, tá sobrando pelúcia e tá faltando desse aqui. Não, não é isso. O que que acontece? Vou mostrar naquele lá também. Ó, tá vendo que essa barra aqui tem uma vira tanto na manga, então a manga externa está mais comprida que o forro. E aqui também, ó, tá vendo? É essa vira pro forro não ficar aparecendo na peça. Então, isso aqui mesmo tem que ser maior pra não ficar aparecendo, tá? Na peça. Então, essa parte aqui com essa aqui vai casar, vai ficar do mesmo tamanho. Agora, essa parte externa vai ficar maior e a gente vai fazer essa virinha aqui, ó, tá? Pra dar certo, ok? Então, vamos alfinetar aqui. Na hora que você for montar a peça, você vai ver essa diferença. Gente, eu não sei onde eu botei meus alfinetes. Que saco! Ó, então, até aqui embaixo vai dar certo e a outra parte não vai, tá? Que é a parte externa. Vai estar maior que esse aqui. então não se desesperem. Ó, vou começar a costura. Então, eu começo lá de baixo. o que que eu tô fazendo aqui, ó, eu tô unindo a minha peça de forro com o meu revel, tá? vai travando pra nada escorregar, viu? é iniciante ou alinhava ou enche de alfinete, tá bom? Pra nada ceder, porque a gente tá trabalhando com tecidos elásticos aqui, composição que tem elastano ou até esse outro não tem elastano, pelúcia, mas o jeito que ele é entrelaçado lá, a malha que dá sustentação, ele fica mais elástico, então você tem que segurar. Travar pra nada andar, porque não é pra sobrar nada você ficar cortando, hein? Começa a deformar o seu molde. Ó, já tô no ombro, agora eu tô encaixando aqui a parte das costas. Curva, de novo, apoia o calcador na borda da peça, do tecido. Ó, costas tá encaixando perfeito na curva, hein? não é pra sobrar nada, hein? Se sobrar, ou você esqueceu de dobrar a prega ou você não seguiu o passo a passo. Tem que alfinetar, senão ele vai ser igual ao coso anatômico, parece que não faz. Ó, cheguei no ombro, deixo a agulha abaixada e vou ajeitar, fazer com que eles se casem lá embaixo na barra, tá? E trava aqui, ó, trava mesmo, pra não sair do lugar. e vou botar a mistura aqui, ó. Vai travando. Pra encaixar certinho aqui, ó. Deixa eu ver se não acabou a linha aqui, né? E acabou a linha de novo. Vi que tem uma escorregada, você começa até a ler a máquina, né? O tanto que você usa. Tem só um pouquinho, ela já soltou a linha aqui. Vamos lá. Deixa eu encher mais. E eu sigo comendo aqui as coisas de pelo. Essa linha aqui tá com várias emendas. Depois a gente coisa e não acha a ponta. agora eu achei. Pronto. Não achei não. Coisa nenhuma. Aqui. Vou encher aqui a bobina. A gente já seguiu costurando. Estamos quase no fim desse casaco, né? Foi. Foi. Amanhã a gente tem mais uma live, hein? As esquadretes. Me ajudem a lembrar qual que é o modelo de amanhã que eu já me esqueci, esquadretes. É um vestido, não é? Um vestido Chloe. Belíssimo. O que você quiser fazer esse vestido e usar com esse casaco uma bota. Nossa. Muito chique, não? Muito chique. Ai. Quem tá entrando agora, gente, tô com o rosto cheio de pelo. Por causa que a gente tá fazendo um casaco tédio. Um casaco de pelúcia. Aí, ó. Vou emendar aqui de onde eu parei porque como é fechamento não tem problema. Travo lá embaixo e vou. Continuo. Ó. Travo e continuo. Ó. Só a doméstica eu tô usando, hein? Pronto. Pronto. Cheque. Ó. Tá aqui. Agora a gente vai unir a manga, tá? A manga nessa parte. Deixa eu mostrar pra vocês o resultado. terminado. Ficou assim, ó. Um alfinete aqui ainda. Ó. Ficou dessa forma. Então, tá aqui. Revel das costas com a parte do forro das costas. Revel da frente com o forro da frente. Ó. Tudo bonitinho. Aí, a gente vai pôr a manga aqui agora, tá? E fechar a lateral da peça com o fechamento da manga. Tudo junto. Pra gente começar a unir esse casaco pra finalizá-la. Deixa eu ver onde tá a manga aqui. Aí, a gente vai colocar direito com direito de novo. A manga também, gente, apesar de ser o mesmo molde, na hora que você estiver cortando a parte externa, ó, você corta com a bainha. Tá? Pra economizar impressão, a manga eu não fiz separado do molde normal, tá? No molde externo. As partes de revel, forro das costas são separadas. Então, você tem lá o molde da parte externa das costas e o molde da parte interna. A manga, eu fiz junto, né, a manga, e você só vai cortar no forro ela sem essa bainha e vai só adicionar a margem de um centímetro aqui, tá? Que essa parte aqui é aquela vira que fica pra dentro. Então, o externo você corta assim, o forro você corta assim adicionando um centímetro, tá? Isso aí é só pra você economizar impressão, tá? Que eu faço assim. Só na manga você vai fazer isso, tá? Você vai pegar direito com direito da manga e vai colocar na peça. É tipo como se eu estivesse montando o blazer mesmo agora esse momento, tá? É o mesmo passo a passo. Então, ó, eu coloco frente com frente, direito com direito pra não dar ruim aqui, ó. Então, eu identifiquei aqui, ó, as costas você vai ver que tá saindo, mas a frente é menor, tá? Então, eu coloco frente aqui. Mesma historinha do vale e da montanha, você pode fazer aqui no forro também, tá? Então, alfineta a extremidade, alfineta a cabeça de manga, que é o pique que tem lá no molde, com o ombro da peça, deixa a costura aberta, a costura aberta é isso aqui, tá? e alfineta. E vai, alfineta a parte das costas e a gente já vai costurar essa manga. Ó, vamos lá. Lembrando que se você quer molde de qualidade do PP, há o XGG desse casaco, seja pra você fazer aí no seu ateliê e vender, ou seja por hobby pra fazer pra você, pra sua mãe, pra dar de presente de aniversário, pra sua irmã, enfim, pra quem você quiser fazer, nós temos a grade completa no nosso curso gratuitamente. Então, você pode baixar lá na nossa plataforma, se inscreva, o preço tá assim, ó, é o curso mais completo do mercado, é o curso mais completo, isso eu lhe garanto de costura. Por quê? A gente te dá um molde de extrema qualidade, com uma grade que ninguém te dá, que é do 36 ao 60, ou do PP ao XGG, que é correspondente, normalmente por aí os moldes vão até o tamanho 48, até o 50, no máximo estourando 54, 56, o nosso vai até o 60. Aí você tem o passo a passo pra você fazer aí na sua casa, com todos os acabamentos de grife primorosa, um casaco extremamente forrado, com detalhes aqui que você tá vendo, tudo, enfim, é um curso mais completo, mais completo que você vai ver aí por apenas, se você fechar o anual, que é um preço promocional que a gente tá fazendo, 39,90. Não tem, gente, não tem. Andei pesquisando por aí um curso como o nosso, no mínimo 97 reais de mensalidade, no mínimo, no mínimo, tá? E o nosso tá por 39,90 com tudo isso incluso. Qualquer gráfica imprime os moldes inteiros? Imprimes, imprime sim. Quando você baixar, tem lá escrito a largura e a altura do molde, tá? Então, você consegue levar numa gráfica. Tem gráfica que já consegue, na hora que abre o arquivo, já consegue identificar o tamanho certinho e imprimir. Tem gráfica que precisa dessas medidas, aí só você levar e eles conseguem imprimir, tá bom? E dá pra imprimir no A4 em casa também, tá? Dá pra imprimir em casa. É só você seguir o passo a passo das impressões, tá bom? Daí você imprime e vai unindo as folhas. Vamos lá. Ó, sigo costurando aqui a veia. Silvia, mas não vai desfiar? Não. Por quê, gente? Esse casaco, ele tem forração. Então, não fica em atrito com o corpo, o tecido. Então, não desfia. Você pode fazer ele inteiramente na doméstica, do jeito que eu tô fazendo, sem overlock, que vai dar bom. Já vou fechar essa manga aqui, então, coloco lateral da peça, tudo juntinho aqui, coloco as extremidades da manga, uno aqui as costuras de cava e vou fechar manga e lateral da peça. E aí, depois, eu vou pregar outra manga e repetir esse processo. Ó, abre a costura na cava, segura lá e vai. Agora, eu vou fechar a lateral da peça já aqui e vou fazer o mesmíssimo processo novamente do outro lado. Tá vendo como consegue, iniciante? porque é repetitivo. Tudo que eu fiz lá no externo, você consegue fazer aqui. Às vezes, a pessoa fala assim, nossa, mas um casaco, é coisa tão chique. Será que eu dou conta? Com esse passo a passo, você dá a conta de montar o seu, tá? Mesmo sendo iniciante. Tchau, 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 tchau. Pronto, fechei a lateral, agora a gente vai pra outro lado, tá? Vou fechar a outra lateral, não antes tem que pôr a manga, vamos lá. Põe a manga, Silvia Marques. Vamos lá. Pelinhos. Quem é alérgico, põe máscara na hora de costurar aí, tá? Quem for alérgico essa parte aí de pelinhos, põe a máscara, depois que terminar, tira. Ó, abre a costura dos ombros, alfineto junto com a cabeça de manga, e vou costurar agora. Gente, tem que fazer esse casaco, hein? Tem que fazer, porque, olha, por aí, pra comprar um pronto, você vai gastar aí uns quinhentos, quinhentos e cinquenta, no mínimo, que eu tava vendo. Vi desse casaco aqui até por seiscentos reais, e não é loja tão grife, não, viu? As de grife, mais caro ainda. Lojas comuns aí, viu? Chega de passar frio, bora fazer casaco, hein? Sílvia, esse é o mesmo passo a passo de fazer o blazer, que é, é parecido, tá? Tem algumas diferenças do blazer, que, como eu disse, o nosso blazer é o Aleteia, que é o estilo de corte da Balmain, o blazer, como fala? Daphne, eles têm cabeça de manga pra embeber, então, assim, é parecido, mas não é exatamente esse passo a passo. Mas lá na plataforma, depois, você vai lá e acessa as aulas, tá? Pra você ver e montar o blazer. Está muito caro devido ao frio que você está fazendo. É isso mesmo, Diva, então você faz, isso aqui é temporal, gente, é atemporal. Ai, vou viajar pra Campos do Jordão, você tem um casaco. Ai, eu vou lá visitar o Sul, você tem um casaco, entendeu? Então, é atemporal. Ai, resolvi fazer uma viagem pra fora do país e vai estar frio, você tem seu casaco. Então, pra sempre, se você fizer um preto, até esse tom de marrom, Oi, meu amor, você chegou agora, Maristela, seja bem-vinda. Você tem pra sempre, fizer na lã batida, essa mesma modelagem, entendeu? Só de você mudar o tecido, fazer um desse daqui, no TED, né, que é o pelúcia, e fazer numa lã batida, já vai parecer que é outra peça totalmente, porque na lã batida, você vai pôr botão, você pode pôr passante, pôr um cinto, já muda a cara, entendeu? É o mesmo molde, mas você tem essa possibilidade de mudar a cara. A Cassia tá perguntando, lã batida, qual o tecido de forro? A lã batida, você pode usar com certeza um tricoline, tá? Eu não gosto muito de usar o cetim, e nem de usar aquele failete de forro, por quê? O failete desfia pra caramba, pra caramba. Eu lembro que no começo, quando eu comecei a costurar, eu fazia com ele. Aí, eu vesti o casaco uma vez, gente, o casaco começava a desfiar o cetim, sabe? Porque colocava várias peças por baixo, eu acho que ele ficava muito cheio, e o cetim queria rasgar, porque às vezes o cetim não tinha a qualidade. Então, assim, pra não errar, não compra o cetim, não. Não compra o cetim, porque você não vai saber qual o cetim, se ele é bom, se ele não é. Vai no tricoline, que não tem erro, fica maravilhoso o acabamento com o tricoline, e ainda tem aquela questão, né? O algodão, se tiver calor, ele é ótimo, porque ele vai te permitir transpirar, né? Tô falando de casaco, tô falando o algodão no geral. E quando tá frio, e você coloca ele junto com, né, o pelúcia, que é pra aquecer, ele vai realmente aquecer. O poliéster, não. Tá calor, ele deixa mais calor ainda, e você fica com a transpiração presa ali, por isso que fica, às vezes, a roupa com cheiro de suor. E no frio, ele fica gelado, ele não aquece. Então, é melhor o algodão por isso, tá? Gosto de tecido 100%, o algodão tem um de baixa qualidade desfia. É, o cetim tem muito de baixa qualidade. A não ser assim, não achei, só tem essa cor que vai parecer, aí você compra, né? Mas do contrário, eu prefiro o algodão. Tá? Ó, então, agora, tô costurando a manga aqui, vou fechar. Tá? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Alanita também não gosta do Paylet, eu também não gosto, gente, esfria muito. É o mais barato no mercado, mas já que você vai fazer uma peça aí, né, bonita, que você quer que tenha durabilidade, investe num tecido que vai te trazer aí o forro mais durabilidade também, né? Ó, agora eu vou fechar aqui, não adianta nada, você fala assim, ah, meu casaco é temporal, vou escolher aqui esse preto, que eu vou ter ele pra sempre, dá pra ir em casamento, dá pra pôr com calçadinhos no dia a dia que tá frio, ai, vou trabalhar com ele se eu coloco um sapato, um escarpão, uma calça preta, aí depois você faz um danado de um forro ruim, não vai durar coisa nenhuma. Ó o trabalho, você tem que desmanchar pra poder trocar o forro. E eu dou parabéns pra quem trabalha com conserto, gente, tem uma coisa que eu odeio é fazer conserto. Desmanchar pra consertar coisa errada, tem uma coisa que eu detesto é consertar a peça. Tem que ter muita paciência, porque você tem que desmanchar e deixar lindo de novo como tava, né? Então tem que desmanchar com cuidado. Prefiro fazer uma peça nova do que desmanchar, Deus o livre! Ó, tô terminando de fechar a lateral, aí a gente já vai pôr a gola e fechar forro com peça. Deixa eu ver aqui, vai ter prejuízo de gastar duas vezes com forro. É, compra forro ruim, economizei. Depois tem que gastar. Qual forro é bom? Indico então, tricoline. Pode ser até tricoline que tenha um pouquinho de poliéster, que às vezes sai mais barato. Não tem problema, porque aí a maior parte dele vai ser algodão e ele vai ter um pouquinho de poliéster, que é o caso daquele meu ali que eu mostrei pra vocês. Se for fazer, por exemplo, que nem eu tô fazendo aqui, eu tô usando uma sarginha bem leve, mas bem leve que ela tenha laçando. Então pode também, tá? Aí você vai falar, mas por que você tá usando essa sarginha, Silvia? Porque é o que eu tinha aqui, entendeu? Então se você tem aí uma sarginha leve, ó, tá bem leve, ó a gramatura dela, ó. Usa essa daí, meu amor, não vai gastar dinheiro. Então eu tava usando aqui a que eu tenho, tá? Mas se eu fosse comprar, eu ia no tricoline mesmo. É que aqui eu já tinha, eu que não sou boba, eu vou ficar gastando, tá? Bom, tudo interno tá pronto, tudo da estrutura do casaco externo tá pronto. Chegou o momento da gente colocar a gola, tá? Então você coloca a gola naquela parte e a gente vai unir agora o forro. É só isso que tá faltando, tá? Só isso. Então vamos começar. Deixa eu pegar aqui o tecido que eu tava. Agora vai começar a chuva de pelo de novo. Olha agora a chuva de pelo, hein? O que que você vai fazer pra dispor a gola? Primeiro que na gola, vocês vão ver, aqui vai tá talvez meio ruim pra visualizar, ó, da luz. Ó, tem um piquezinho na gola que aqui, ó, vai tá na dobra, é o centro das costas. Daqui, aqui, aqui vai ser o ombro. Então esse pique vai ficar bem em cima do ombro, tá? Essa gola. Daqui pra cá é a parte da frente. No molde da frente, deixa eu só localizar. Tanto no revel, quanto aqui, que é o revel, quanto na frente, ó, aqui é o ombro. Aqui vem todo o decote, você vai costurar a gola até esse pique que você vai ver lá no seu molde em azul. Daqui pra cá, não costura a gola pra ficar com isso aqui, ó. Tá vendo, ó? Pra ficar isso aqui, ó. Que a hora que você vestir, ela cai assim, ó. Tá? Acho que deu pra sacar, né? Deu pra entender. Então vamos lá. Então, ó, a historinha do forro voltando, você sempre vai ter essa preocupação. Meu tecido externo tem elastano? Pega um forrinho com um pouco de elastano. Meu tecido externo não tem elastano? Vai no tricoline, que é a qualidade, assim, ó, impecável. Agora, vou costurar, essa live vai ficar salva? Ela vai ficar uma semana aqui no perfil salvo, tá? E aí, se você for aluna, depois fica eternamente lá na plataforma pra você acessar, tá bom? Você tem que ter cuidado, assim, pra misturar tecido. Por exemplo, ai, vou pôr um forro rosa aqui, estampado. Sei lá, você quer fazer o seu casaco preto com forro rosa estampado. Testa pra ver se não migra cor. Migra cor antes, tá? Essa é a questão, tá? Só testa isso. É importante. Normalmente, quando você usa o tricoline que tem poliéster, tende a não migrar cor. Por quê? Porque ele tem o poliéster que vai segurar a cor, tá? Vai segurar a cor. Agora, se você for fazer o 100% tricoline, testa antes se a sua lã batida não tá soltando cor, tá? Porque, às vezes, você põe um forro branco com florzinha e o externo vermelho. Pronto, soltou cor, você estragou sua peça, né? O forro vai ficar tudo manchado. Ó, então, agora eu vou colocar aqui, ó, decote, costas com o pique de centro da gola. Vocês viram que eu fui dobrando, porque eu não tinha feito pique aqui, porque esse pelúcia nem deixa a gente ver, né? Aí, aqui, ó, o pique de ombro, como eu não fiz, o que eu faço? Venho com a gola, coloco ela bem em cima do meio aqui, ó, e vejo onde tá o pique e já seguro com a mão e vou lá e põe no ombro. Por quê, gente? Porque esse pelúcia aqui, você não enxerga nada. Você não enxerga nada. Então, você vai seguir nesse passo a passo. Pré-lavagem, é legal você dar em tecidos que vão ter composições naturais. Então, você vai usar o tricoline, é bom você lavar antes, porque ele vai encolher. E aí, se o seu tecido externo não encolher, vai virar uma maçaroca, né, sua peça. Agora, tem poliéster, composição 100% poliéster, aí não precisa lavar não, tá? Ó, vim até aqui, eu não tô achando mais alfinete, eu não vou enrolar, ficar caçando não. Já vou segurar e vou vir costurando essa gola antes de pôr o outro, pra não correr o risco de escorregar, né? Então, você pode fazer isso, se você tem mais prática, você vai lá direto. Eu tô mostrando tal qual o iniciante vai fazer aqui, pra que não haja nenhuma dúvida. Se a gola estiver escorregando, igual tá aqui, eu tô dando um jeitinho e costurando, porque agora você tá com um liso pra cima, né? Você pode pôr papel entre o tecido e entre a peça, tá? Pra fazer esse três pontuzinhos, ó. Eu tô segurando, porque eu tenho um pouquinho mais de prática. Mas, você, você pode pôr um papel aqui, tá? Pra ele não escorregar e a gola não sair do lugar. Porque nessa hora aqui, como você vai prender a gola e tá tudo aparecendo aqui, tudo pra cima, os pelinhos, tem máquina que vai querer dar uma patinada, né? Vai querer fazer graça. Então, você fala assim, eu te travo aqui, quero ver se fazer graça, se eu travo você usando um papel, aí ela não faz graça, ela fica quietinha. Depois que você costurou e você destaca o papel, ele sai, tá? Só pra você conseguir costurar, não vai deixar o papel aqui, não. Ó, a gola eu já prendi aqui onde ela vai ficar, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Tá vendo? Ela já tá presa aqui onde ela vai ficar. Aí, a hora que eu vier com o revel, elas caem bonitinha aqui, ó. Tá? Ó lá. Então, a gola já tá bonitona, ó. Tá? Agora, o que que a gente vai fazer? Deixa eu ver que tem uma pergunta aqui. Silvia, este modelo tem transpasso pra pôr botões? Tem, tem transpasso pra pôr botões. Deixa eu até vestir aqui pra você ver. Deixa eu tirar meu blazer. Gente, eu tô cheia de pelo. Esse casaqueto que eu tô, ele não tem transpasso, tá? Que é do próprio modelo, mas esse aqui tem. Ó, então, como é de pelúcia, a gente vai usar ele solto. Peraí, deixa eu subir agora a câmera. Aí, a gente vai usar ele assim, ó, tá? Mas se for outro casaco, ó, ele tem transpasso de quatro a oito centímetros aqui, ó. Ele vai ficar mais assim, ó. Então, se você quiser fazer, como eu tava dizendo, num linho, sei lá, em qualquer outro tecido, ó. E aqui a manga tá bem comprida, porque depois ela vira pra dentro com o forro, tá? Olha que lindo isso aqui, gente. Olha a riqueza. Olha o caimento dessa cava. Porque tem uns tédios que você vê por aí, que fica aquele ombro aqui, ó. Não que seja feio, mas não é uma cava elegante como essa. Essa daqui, ó, veste bem com a cava no lugar. Porque tem uns que eles deslocam pra não ter capricho na modelagem. Ah, já que é pelo mesmo, porque o pelo engana, entendeu? Se a modelagem é ruim, como é um... Agora, esse aqui não, ó. Essa modelagem dá pra você usar não só nesse tipo de casaco com pelo, mas você usa em qualquer outro. Ó, vai ficar um casacão com transpasso aqui. Bota dois botões se você quiser. Se você não quiser ele tão ajustadinho assim, ele tem o transpasso, mas se você quiser menos, ó. Você põe um botão só, ó. Ele vai ficar mais solto, tá vendo? Não, eu quero ele com quatro botões. Com dois botões, aliás. Você põe aqui, ó. Aí vai ficar quatro, né? Dois em cima, dois embaixo, ó lá. E ele vai ficar mais ajustado. Transpasso ele tem, ó. Não falta transpasso. Silvio, eu quero deixar ele assim, despojadão. Vou fazer num linho, vou deixar ele despojadão. Vou pôr passante aqui do lado e venho com um cintão, uma faixa. Só amarra a faixa assim. Também fica bonito, ó. E, ó, dá movimento, tá vendo? Ó a cava aqui, ó. Não tá faltando nada nessa cava, ó. Dá movimento. Deixa eu tirar esse pelo, pra gente unir tudo aqui. Os moldes, gente, pra quem é aluno, molde gratuito da grade completa. Baixa lá na nossa... Gente, ó aqui, sem brincadeira, ó. Baixa, tem que dar um banho depois aqui nessa roupa tirar. Os moldes, quem é aluna, acha lá na nossa plataforma gratuitamente. Quem não é aluna, bora que as inscrições estão abertas. Apenas 39,90... 39,90 não. 39,62. Eu falei, acho que errado anteriormente. 39,62. Você tem de mensalidade aí, pode baixar não só esse molde, não só ver esse passo a passo, mas como de tantos outros modelos maravilhosos. Só por mês a gente libera pra você cinco grades de moldes completas, de modelos incríveis, femininos, masculinos e infantis. De iniciante a avançado, tem lá na plataforma. Todos os meses a gente libera essas cinco grades e você tem acesso ainda ao passo a passo de montagem com esses acabamentos, ó, primorosos pra você ganhar dinheiro se quiser fazer roupa de grife ou fazer aí pra sua família e você sair arrasando, tá? Deixa eu ver que tem mais perguntas. No curso tem tabela de medidas do tamanho pra saber qual é o seu tamanho? Eu vou ver com a equipe se eles subiram a tabela pra lá na plataforma. Eu mandei, eu não sei se eles subiram, mas se eles não subiram, aqui no Instagram tem, tá lá nos destaques, sabe aquelas bolinhas que ficam? Aqui no esquadrão tá lá em medidas. Você consegue ver a nossa tabela. Aquela tabela lá não é a medida do modelo, é a medida do corpo, tá? Então, por exemplo, eu tenho busto 86, cintura 70, quadril 102. Eu tô usando o P dos nossos moldes, tá? Então, aí você pode olhar aqui no Instagram pra você ver. Bom, vou continuar aqui, tá? Agora eu vou deixar o direito do casaco para cima. E a gola, meus amores, vai ficar assim, ó. Assim, ó, pra baixo mesmo, tá? Você não vai subir ela assim, ó. Você vai deixar o direito da peça assim, pra cima na mesa, com a gola pra baixo. Porque a gente vai vir pôr no revel aqui, ó. Tá? Então, aí, ó, vou deixar assim, ó, eu falei pra vocês. Já vou baixar mais a câmera, tá? E venho com essa parte aqui do forro, ó, e coloco assim, ó. Tá? Agora, de novo, você vai pôr ombro com ombro. E alfineta. Vem do outro lado, coloca ombro com ombro também. E alfineta. E iniciante consegue fazer esse casaco, eu garanto. Tem as aulas lá pra vocês fazerem antes, treinar um pouquinho. E depois você consegue já fazer esse casaco, eu te garanto. Ó, ombro com ombro tá aqui. E revelta aqui, ó. O que que vai fazer agora lá embaixo, antes da gente sair alfinetando a volta toda? Lembra que eu falei que a parte externa, vou até virar, abaixar um pouquinho. Aqui. A parte externa é o seguinte. Aqui, a hora que você vê, vai ficar uma diferença, assim, de tamanho. Isso aqui vai ficar maior, isso aqui vai ficar menor. No molde tem os piques. Deixa eu mostrar, pra não falar assim que... Nossa, eu não vi, Prô. Pode dar. Deixa eu já mostrar pra salvar a vida de vocês. Olha esses piques aqui, ó. Então, tem esse pique aqui de um centímetro, que é a margem da bainha. E aqui é aquela largura de vira. O que que você vai fazer aqui, ó? Você vai dobrar assim, ó. Pique com pique, ó. Vai ficar desse jeito aqui, ó. E aí, você vai costurar no cantinho aqui, ó. Só do externo. Então, você dobra assim, pro sentido do direito. Aqui vai ser o direito. Então, você dobra assim. Passa uma costura só nesse canto. Do pique pra baixo, tá? Isso aqui, você deixa, ó. Que é a margenzinha onde vai costurar naquela outra parte. Então, você vai passar só assim, ó. Do pique pra baixo. Então, ó. Tá aqui, de novo. Aí, Elisa disse que os piques ajudam muito, ó. Pique aqui com pique aqui. Você põe pique com pique. E vai costurar do pique para baixo. Deixa essa partezinha assim, solta, ó. Que é onde a gente vem costurando o resto, tá? Vou continuar aqui no tecido. Então, deixa eu pegar aqui. Ver o que que é o externo. Ai, Silvia, eu não fiz o pique. Porque eu não conseguia começar a desfiar. Fazer igual eu aqui, ó. Pula um centímetro. E depois, dobra dois. Porque a largura de barra tem quatro, né? Então, você dobra dois aqui, ó. Deixei um pique. Pega a fita métrica. Que a Pro não sabe onde tá a dela. Porque é tanto molde que eu vou mostrando. Achei. E mesmo isso aqui, ó. Nunca mais, hein? Deixa eu conferir se é isso que eu coloquei. Será só quatro ou cinco na margem. Faz tempo que eu fiz esse molde, eu não lembro. Quatro, é isso mesmo. Então, ó. Pula e dobra dois. Então, eu vou passar uma costurinha aqui agora. Já mostro pra vocês o resultado. Então, pula lá a margem de costura. E faz aqui. Dá retrocesso bonitinho. Não sei se vai dar pra enxergar a costura, mas vou mostrar. Ó, dá assim. Costurei daqui até deixei a margenzinha, ó. Que é aquela vira que eu venho costurando no outro. Fiz isso de um lado, vou repetir do outro lado, tá? Antes de sair alfinetando a parte da frente lá. Então, eu pulo um, dobro dois aqui. E mesco com a fita métrica. Pra garantir que deu bom aqui nessa parte. Compara com o outro, se eu fiz certinho. Aqui. Tá. Então, agora a gente vem e costura aqui também. Tem que ficar bonito, né, gente? Se casar chique desse jeito. Tem que ficar bem acabado. Então, vocês caprichem aí nesse passo a passo, hein? Fica bonitão. Aí, você vai dar um pique aqui, ó. No cantinho, naquela parte. E vai desvirar. Como é uma parte, põe o dedinho, ó. Se precisar, você usa lá a pinça pra dar uma empurradinha no cantinho. Tá? O povo tá entrando aqui e fala assim. Gente, eu tô, faz tempo que eu te vejo com o esquadrão, tá ao vivo e não sai. Deixa eu lá ver o que eles tão fazendo. Um belíssimo casaco. Pra enfrentar esse frio. Pronto. Agora sim. Agora que a gente já desvirou, bonitão. O que que a gente vai continuar? Alfinetando tudo. Já alfinete... Gente, eu tô coçando o nariz toda hora, porque é pelo pra tudo quanto é lado, hein? É... Vamos lá. Alfinetei os ombros aqui. Agora, eu sigo alfinetando, ó. A gola aqui, ó. E vou até lá embaixo. Até lá embaixo. Até lá embaixo. Daí, o que que vai acontecer aqui? Deixa eu te mostrar. Essa parte interna aqui, que é o forro, ó. Também, aquele um centímetro, ele vai chegar bem no um centímetro que tá sobrando, pra depois você emendar toda a parte inferior, tá? Então, você tem que chegar até aquele um centímetro que tá sobrando agora, ó. E botar um alfinetinho. Que não tem aqui no caso. Então, a gente vai segurar com a mão, que já acabou. Então, eu vou começar, ó, costurando do centro do decote das costas. Faço um lado, depois eu venho do retrocesso no centro do decote das costas e faço o outro. Pra igual calça, não correr o risco de torcer. Como é muito maleável, você corre, né? Deixa tudo com muita segurança, principalmente quem for iniciante. Quem que eu vou deixar pra cima na máquina? Lembra que primeiro a gente prendeu a gola na peça? Então, você vai pela costura da gola, que você já tá enxergando. Você pode costurar em cima exatamente da costura realizada. Então, você pode deixar ela pra cima na máquina, tá? Então, você deixa lá pra cima, a parte que já tá presa a gola e vem. Deixa tudo completamente alinhado, tá? O processo, bem em cima da costura anterior da gola. Aí, ó. E aí, você vai alinhando tudo aqui. É um casaco de grife. É um casaco tédio pra ninguém botar defeito. Ó, curvinha de novo, calcador bem bonitão. Ó lá, fazendo a curva. Já vai segurando. Ó. Para a agulha abaixada, já vai lá e ajeita o seu tecido. Gente, numa tarde, eu tô fazendo esse casaco, que ele vai ficar pra sempre no guarda-roupa, porque a durabilidade desse tecido, o caimento dessa modelagem, impecável. E aí, você tem um casaco maravilhoso. Eu tomei ontem um antialérgico. Você acredita que a Rebequinha tava abrindo os presentes? Eu acho que por conta da temperatura que caiu, meu nariz já ficou sensível. E abrindo os presentes, muito saquinho, cheiro de saquinho. Nossa, pra dormir à noite, eu tive que tomar um antialérgico. E agora esse pelo. Tô querendo testar a minha resistência mesmo. Ó, então, eu vou chegar até aquela partezinha que eu costurei e vou parar. E aí, você vai ver que vai ficar bem bonitão. Oi, dei retrocesso. Fiz um lado já. Ai. Deixa eu cortar aqui, gente. Vou ajeitar essa costurinha do canto que eu acabei de mostrar antes, porque achei que não ficou no lugar certo, não. De um lado ela não ficou muito bonita. Ai, Jesus, não vai rasgar o tecido, hein, menina? Deixa eu já começar. Ó, eu vou começar a barrinha aqui, só porque eu dei um pique onde não era pra dar tecido num rasgar. Ó, já vou colocar, fiz aquela parte lá, eu coloco barrinha com barrinha aqui embaixo, ó. E já vou passar uma costura só no comecinho aqui, no meu, porque eu dei um pique onde não era pra dar, senão o negócio vai desmanchar aqui, tá? Mas a hora do outro lado, como eu fiz certo, aí eu te falo passo a passo. Só vou fazer o comecinho aqui pra não dar ruim. Senão o negócio vai desmanchar aqui. Pensou, depois de todo esse trabalho, o casaco tá desmanchando? Pronto. Só pra não desmanchar no pique que eu dei. Deixa eu firmar agora aqui de novo a costurinha. Opa. Aí sim, ó. Deixa eu desvirar esse cantinho, que vocês já vão ver no resultado. Aí. Ó, foi bom até fazer essa parte, que dá pra vocês já verem um pouquinho do resultado final. Que a gente já tá chegando no final. Ó, vai ficar assim, ó. Tá vendo que ele vira até aqui? Aqui tá a costura de emendinha da barra, ó. E aí a barra segue aqui, ó. Bonitona, ó. Isso aqui depois vai ser costurado, vai ficar assim, ó. Com essa virinha. Então a barra não fica vindo pra cá, voltando pro externo, tá? Vou fazer o outro lado agora. Esse detalhe aqui do cantinho eu vou mostrar melhor do outro lado. Porque esse aqui eu tive que fazer urgente pra ele não desfiar. Ó, aí fiz de um lado, vim até a barra, agora eu vou pro outro lado. Volto lá no mesmo lugar que eu comecei, tá? No centro lá das costas. Dou um apiçoinho de retrocesso e vou. Alinhando tudo, bem bonitão. Por isso que a agulha é quatorze aqui, tá, gente? Se for bem grosso, usa até a dezesseis. Então, tá bastante tecido nessa hora. Eu vi que chegou uma pergunta, eu já vou abrir a caixinha, tá? Tá? Se você não for nossa aluna, aí tem que comprar o molde, tá? Esse molde tá no nosso catálogo. E aí você compra o molde, preço super bom também, tá? Se você quiser montar, fica disponível essa live por uma semana aqui. E depois sobra pra plataforma das alunas. O que eu acho que é muito vantajoso de ser nossa aluna, porque o molde tá, né? Incluso. E no mínimo você vai ganhar o desconto lá no seu molde. Quando for os moldes que já são do catálogo. Essa semana a gente tá fazendo uma semana de live de boas-vindas pras alunas. Então, além das aulas que já estão lá na plataforma, as aulas do mês, tem mais essas aulas aqui que as alunas vão ganhar os moldes. Então, de verdade, compensa ser nossa aluna, hein? R$39,62 no anual. Só pra fazer esse molde aqui, gente, iam cobrar de vocês R$250,00 no mínimo pra fazer um molde como esse desse casaco. um tamanho. Fora a grade, que vocês vão receber a grade as alunas, né? Então, compensa ser aluna esquadrão, além de ver o passo a passo bonitinho. Tem a grade de molde lá pra você baixar quando quiser, tá? Quando quiser. Então, não tem desculpa, hein? Não tem desculpa. Peraí, que eu tô finalizando aqui. Aí. Foi. Não tem desculpa. E aí. E aí. E aí. E aí. Ó, tô finalizando aqui pra gente já seguir a outra parte. Ixi, acabou a linha, eu vi que não costurou. A linha de novo, eu vou encher essa linha. Silvia, quando abriu o curso, já estamos... Deixa eu ver. Confiamos tanto nas modelagens da Silvia, que quando abrimos já estávamos dentro. Ai, que linda, é isso mesmo. É isso mesmo que a modelagem é top, hein, gente? Não é querendo gabar, não, mas é que é feito com tudo muito carinho, muita técnica, muito estudo. Então, assim, a gente capricha mesmo. Ai, acho que agora dá pra terminar. Não vi que não tava costurando, voltei na máquina pra costurar, que acabou a linha embaixo. A gente capricha muito. Eu faço muito estudo antes de entregar uma modelagem, às vezes as meninas falam assim, Silvia, eu quero que você faça esse modelo. Eu demoro pra colocar, mas é porque vai tempo, né, gente? Não é só ali, sentou, fez qualquer molde e manda pra vocês, se der certo deu, se não der, não deu. Não. Tem que vestir bem. Tem que vestir bem todos os tamanhos. Essa é a minha preocupação. Então, às vezes eu demoro um pouquinho mais pra atender todos os pedidos aí por isso, porque eu faço o desenvolvimento com muito carinho. Ai, linda, Paula, meu amor, você é demais, viu? Obrigada pelo carinho. Ó, fechamos aqui de um lado e do outro. O que que nós vamos fazer? Agora nós vamos fechar a parte toda da barra. Olha lá, gente, tamo acabando! Uhul! Pra fechar, agora eu falei que eu ia mostrar pra vocês. O que acontece aqui, ó? Então, eu tenho aquela virinha que eu fiz, tenho aqui que sobrou um centímetro da virinha e um centímetro do revel, né? Então, eu coloco ele ponta com ponta e eu vou fechar toda essa parte inferior da barra aqui, ó. Então, quais são os cuidados? De você manter as laterais do que é revel e forro alinhadas ao externo, pra não torcer o seu casaco. Então, já alfineta aqui, você faz uma costura única. Silvia, por onde que eu vou desvirar esse casaco? Pela manga. Então, a gente vai desvirar pela manga. Deixa eu achar um alfinete. Gente, eu vou derrubando os alfinetes. Vai falar assim, por que você não usa? A professora não usa almofadinha, eu não gosto. Não consigo me acostumar com almofadinha. E aí, eu vou derrubando os alfinetes. Eu vou ter que me adaptar às almofadinhas, não vai ter jeito. Eu vou só, tá, 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 derrubando tudo meus alfinetes. Aí, acaba a live, eu tenho que sair pegando todos eles e botando no potinho. Que coisa, né? Não sei, não sei, não sei parar, não sei. Então, eu vou alinhando na mão mesmo. Vamos na fé. Ah, e não se esqueçam, terminou o casaco? Confiram se não ficou alfinete, viu? Esses dias eu fui sentar, fiz um casaco, fui sentar, falei, nossa, me espetei. Era um alfinete, tô lá dentro do casaco, esqueci de tirar. Ai, ai. Aqui, ó, se você deixar a parte do forro para cima, vai ficar mais fácil pra você fazer essa última costura, tá? Então, deixa a parte do forro para cima na máquina e vem com um centímetro aqui fazendo essa costura, tá? E aí, não se esqueça de alfinetar as laterais do externo com o interno. Ou fazer igual eu vou fazer aqui, ó, travar. Para que tudo se coincida. E aí, ó, travar. Ó, cheguei. Aí, agora eu vou travar o outro lado. O meio das costas, onde tem aquela prega, eu deixo sempre a costura aberta. No forro, né? Quando você for passar o forro aqui... Essa sarja também, eu dei a sorte, ela não vai amassar tanto, mas... É, cuidado, tá? Para não queimar a pelúcia, porque provavelmente essas pelúcias aqui são 100% poliéster. E aí, o forro é algodão, então... Domingue a temperatura quando for pegar em cima da frente. E aí, tá chegando no finalmente. Agora, a gente vai só para a manga. E check, terminamos o casaco. Hora de buscar a filha na escola. Peraí, gente. Voltei, fui desligar o alarme. Deixa eu só costurar essa parte. E eu vou fazer o seguinte. Tem hora para buscar a filha na escola, eu vou terminar essa parte. Vou encerrar a live. Essa live vai ficar salva aqui. E eu busco a filha na escola, volto para fazer a parte 2. Qual que é a parte 2? Ensinar o que você vai fazer na manga. E como se desvira a peça, tá? Que é os dois últimos passos que estão faltando. E aí, quando subir para a plataforma, vai subir as duas, tá? Parte 1, parte 2, que é a finalização. Deixa eu ver só se tem uma pergunta aqui para eu responder. Quero fazer roupas de grife. Qual é a primeira providência administrativa que tem o que tomar? Pronto. A administrativa, eu diria até que é uma atitude estratégica. Você vai pesquisar quais são as marcas que você admira. quais são os tecidos que eles usam, quais são os preços comercializados, quais são o tipo de peça que eles fazem, né? Para você ter uma noção do que você pode ou se diferenciar, ou fazer similar, mas com a sua identidade, entendeu? Então, você começa fazendo essa pesquisa. Ó, o casaco, a barra, tá toda pronta. Então, a gente vai, como eu disse, encerrar essa live agora só para buscar a filha na escola, que o celular até despertou aqui já, que eu ponho para despertar, porque na live a gente não esquecer, né? E aí, eu volto com a parte 2 da live, que é só para acabar. Então, você dá um tempinho aí, toma um café, vai no banheiro, adianta aquela coisa que você precisava adiantar e ficou aqui duas horas comigo na live. E aí, eu volto te ensinando a fazer essa parte de forração da manga e desvirar a peça, prometo, tá bom? Daqui uns 20 minutos eu tô de volta. Um beijo, muito, muito, muito obrigada para quem me acompanhou até agora. Inscrições pelo link da Bill, venha fazer parte do Esquadrão da Costura, receber moldes de extrema qualidade gratuitamente. E o curso anual sai por apenas 12 vezes de R$39,62 e você, se quiser fazer a assinatura mensal, é R$49,90, tá? Você pode sair e voltar a hora que você quiser. Beijo, até mais. Tchau, tchau.